Tô com uns bagulho louco aqui, se quiser comprar aí Tô louco, tá vendendo quantos bagulho aí, mano Tô com umas pedrinhas, tô com uns pozinhos aqui, vai comprar não? Ah, eu tô interessado, amor Fala rapaziada, voltando aí Pra mais um vídeo Se você ainda é inscrito ainda, se inscreva no canal Deixa o like aí, ativa o sininho pra receber o vídeo todo dia, hein Bora lá, hein Vou chamar aqui, pra quem não viu ainda o último episódio Vai lá e vê, mano, depois Eu meio que, pra você entender a situação, por que eu tô nessa situação aqui Você tem que ver o vídeo anterior, velho Se você não viu ainda, velho Vê lá e vê depois esse aqui na sequência, tá ligado? Mas já deixa like aqui Vamos aqui em serviços A gente tem que chamar aqui táxi, velho Chega aí, é Sangue boa Vamos ver se tem táxi aí na área Também é um táxi Ó, será que você não tá fazendo droga, velho Se filha da puta Ah, velho, tem que ter táxi, mano Não tem táxi, essa porra Por que a minha moto foi quebrar logo a lítio? E aí, moto, conta aí, velho Porra Ah, meu cego, velho Não tem mecânico e não tem táxi, e agora? Não tem mecânico e não tem táxi Não tem mecânico e não tem táxi A polícia tá logo ali atrás, velho Eu tô querendo dar um mingué nessa polícia, hein, velho O que vocês acham que eu tô indo lá e tentar pegar carona com a polícia, velho Cheio de droga aqui, velho Puta senhora, hein Pô, pode dar certo ou pode dar muita merda se eu fizer isso, velho Acho que não, velho Acho que já é muito arriscado lá na polícia, hein Muito, muito, muito arriscado Ainda mais que eu tô com esse capacete bugado aí Meio que, um monte de sangue no braço O cara vai, os caras vão desconfiar, velho Mas deixa nos comentários aí, o que a gente pode fazer Cara, hein, velho Não tem mecânico, não tem Deixa eu ver o que tem perto aqui Cara, a gente tá longe de tudo Puta que pariu, velho Não queria fazer isso, não Mas acho que eu vou ter que roubar um carro, velho Tentei táxi, tentei o outro e não deu Vocês viram ainda, velho Então eu vou ter que roubar um carro E a gente vai tá com um foragido Pior ainda, velho Se a gente for roubar um carro A gente vai ter que roubar um carro foda, velho Vai tomar no cu Vou pegar esses carrinhos, velho, não O que é que em cima é carro? Carro velho Não tem escolha, mano Cara, me desculpa, mas Ih, tio, não dá pra roubar um carro aqui nesse servidor Então Proibido de roubar Ih, caralho, hein Aí ferrou mais ainda, mano Porra, o que é que eu vou fazer aqui, velho Não tem táxi Não tem mecânico Não dá pra roubar carro Tô fudido Fudida daço Vou tentar aqui de novo E aí, mano E aí, mano, dá carona aí Da puta E aí, mano, dá carona aí Filho da puta, velho E aí, os caras não param, não Bande de filha da puta Dá moral, velho Vou pegar uns caras desses e meter tiro na cara Na real Ó, aquele carro parado ali Parece ser de plane, velho Acho que não tem carro que fica parado assim, não O Chevette, velho Pô, esse carro Podia ter como roubar, velho O Chevette não Caralho, vocês tão vendo que eu tô tentando, velho Tá difícil Não tem garagem de perto Já chamei táxi Já chamei mecânico Já chamei padre Filho de puta Não vem, cara Não vem E aí, mano Dá um carona aí, tio Vai onde? Pô, vou ali na garagem, mano Beleza, beleza Valeu aí, velho Porra, tô correndo lá da paia até aqui, velho Não tem táxi Não tem mecânico Não tem mecânico Essa garagem aqui? É, essa aqui mesmo, velho Tranquilo Valeu aí Nada Nossa, aqui É, filho, aqui, sério Que é profissional, né Falou Valeu, valeu E aí, mano Tranquilão, velho Tranquilo, parça E aí, como é que tá a vida? Rapaz, tá tenso, hein, velho Não tem mecânico Não tem Táxi Tá osso aí a cidade, velho Dá uma procurada aqui no emprego Aqui agora, velho Pra ver o que é que tem nessas pessoas aí Pode crer Salve, salve, rapaz E aí, cidadão aqui, velho E aí, mano Tranquilo? E aí, maluco Tô com um ave É, tio, tá Tô suave Tô sugado, hein, tio Tô sugado Um nada Tava ali na favela, tá ligado? Como é que é o esquema ali? Hahahaha Tô com os bagulho louco aqui Se quiser comprar aí, velho Tô louco, tá vendendo quantos bagulho aí, mano Tô com as pedrinhas Tô com as... Uns pauzinhos aqui, velho Você comprou, não? Ah, eu tô interessando Tá louco E aí, você paga quanto? Ah, me dá seu valor aí, mano Você sabe como é o doido Eu tô perguntando quanto que eu dou Olha a ideia Aí, mano, seguinte Caralho, já vi que aí vai dar ruim, hein Uma coquinha pra você, man Quinhentão, tá ligado? É um tabletinho de coca rinda Agora Caralho, passa quinhentão, fi Beleza, vai lá Aí, demorou, parceiro Usa aí, mano Qualquer coisa aí, você dá um toque pra nós aí, velho Demorou, demorou Vou usar a escondida ali Que se não os homens me pegar, tá ligado? Tá certo, vai lá, vai lá, vai lá Que porra é essa, velho É um gorila, caralho Tá usando ali a parada Aí, fi O vídeo ia ficar ruim Mas ficou bom no final Tá bom, né Quase ficou sem a Agora a gente chega aqui E E consegue tirar O que que deu, mano? Tá bugado aí a parada Não consegue guardar Eperrou a garagem Tá bugado Entra aí, velho Tenta deixar o chevette aqui no Aqui dentro da garagem Ih, rapaz O maluco, ele tá O maluco, ele tá Tá sinistro, hein, tio Caralho, ele tá noiado mesmo, velho Caralho É boa, hein Essa daí é É fabricada Com mãos de anjo, filho Vou tentar aguardar aqui, velho Falou Tenta aí, tenta aí Caralho O cara ali ficou zoado, hein, tio Fazer o que, né? O cara quis comprar Agora tem que entregar 16 Eu tenho certeza que eu tô com 16 Certinho no inventário, velho Olha lá, mano Tô falando Isso é coisa Coisa do cão, mano Vendi um ali E a missão quer que eu entregue 16, velho Vou entregar essa aqui Aí a gente já quer Aí a gente já finaliza esse vídeo, né? O vídeo ia ficar meio chatinho Mas quem viu até o final aí Eu tenho certeza que gostou, velho E desculpa aí pelo barulhinho aí Que tá, tá osso, velho Tá começando a dar uns likezinhos aqui Acho que você viu, tá? Acho que tem muita gente por esse lado aqui, ó Meu PC meio que detecta, tá ligado? Quando tem muita gente por perto Tá começando a dar uns likezinhos aqui, ó Tá meia, mano? Caralho Fazer a entrega aqui, tá ligado? 16 Tá aí, mano Deixa eu ver quanto que eu tenho dinheiro sujo aqui Inventar dinheiro sujo 6 mil já, velho Eu tenho que pegar agora aqui na Na moto Cadê? Que veículo Porta-bala Pegar 25 Então é isso aí, velho Deixa o like aí no vídeo Se você não é inscrito, se inscreva E tem um cara aqui sinistro, hein, velho E aí, mano Que parada é essa no seu rosto aí, tio? E aí, parça? O que aconteceu com o senhor aí, velho? É um cara mal educado Fala e vaza, tá ligado? Tomando o poder Então é isso aí Deixa o like no vídeo Se inscreve aí E eu vou tentar gravar outra sequência aqui, hein Se você não viu os primeiros dois vídeos aí, velho Vai lá que tá muito foda, hein Beleza? E deixa o like Valeu, falou Agradeço a gente Agradeço a gente Tchau Obrigado.